Galera, entrar no mundo do trabalho é mais fácil do que vocês imaginam, se liga! No CEE vocês tem acesso a mais de 10 mil vagas de aprendiz, estágio e processos públicos, além de mais de 90 cursos online gratuitos e com certificado. Então acesse o site cee.org.br e confira todas as oportunidades que só o CEE tem pra te oferecer. E se inscrevam! Agora, bora botar uma partida, que o tranco ainda não tá garantido! Tchau!